Música Meus amados, a paz do Senhor Jesus, seja muito bem-vindo a mais um vídeo do nosso canal compartilhando a Bíblia, o meu nome é Moisés Santos, eu sou obreiro da Igreja Evangélica Assembleia de Deus Ministério Missão aqui no estado de Sergipe, na cidade de Aracaju no vídeo de hoje eu quero trazer mais uma palavra da parte de Deus para o seu coração e o tema desse vídeo de hoje é a oração que toca o céu, amém? Então hoje eu gostaria de ler e compartilhar com você o que está escrito aqui no livro de 1 Samuel capítulo de número 1, versículo 10 em diante e eu quero falar qual é o tipo de oração que toca os céus ou seja, a oração que toca o coração de Deus mas Moisés, não é todas as orações que toca o coração de Deus, todas as orações que chegam ao céu é bem verdade que Deus é onisciente, então ele conhece todas as coisas, ele sabe de tudo mas tem oração que Deus, ele ouve, mas ele não responde tem muitas orações que Deus ouve e não responde por N motivos, mas tem algumas orações que Deus, ele responde e ele concede o desejo do coração daquela pessoa que está se derramando aos seus pés e aqui eu quero analisar alguns textos bíblicos com você para você entender qual é o tipo de oração que Deus, ele responde claro que muitas vezes Deus, ele está nos provando então vai ser necessário passarmos por todo o processo da provação mas é importante que durante todo esse processo nós estejamos em constante oração é isso que nós vamos aprender neste vídeo primeiro Samuel capítulo 1 versículo 10 em diante diz ela pois com amargura de alma orou ao Senhor e chorou abundantemente e voltou um voto dizendo Senhor dos exércitos se benignamente atentares para a aflição da tua serva e de mim te lembrares e da tua serva te não esqueceres mas a tua serva deres um filho varão ao Senhor o darei por todos os dias da sua vida e sobre a sua cabeça não passará navalha perceba o que ela diz aqui no versículo 12 e sucedeu que perseverando ela em orar perante o Senhor Eli fez atenção a sua boca porquanto Ana no seu coração falava e só se movia os seus lábios porém não se ouvia a sua voz pelo que Eli a teve por embriagada e disse-lhe Eli até quando estarás tua embriagada aparta de ti o teu vinho porém Ana respondeu e disse não Senhor meu eu sou uma mulher atribulada de espírito nem vinho nem bebida forte tenho bebido porém tenho derramado a minha alma perante o Senhor então dentro desse texto que nós acabamos de ler nós percebemos o que uma mulher que estava aflita com a sua alma amargurada e que resolveu se derramar na presença do Senhor então nós podemos perceber aqui que neste momento de aflição ela faz um voto a Deus Ana ela fala com Deus e diz olha Senhor se o Senhor me der um filho varão eu vou entregar ele para a tua obra muitas pessoas, muitos pregadores vão pegar esse texto e vai dizer o seguinte que Deus só respondeu a oração de Ana porque Ana fez um voto e eu não concordo com isso eu não concordo você até pode pregar são interpretações mas eu não concordo que Deus respondeu somente respondeu a oração de Ana porque ela fez um voto porque quando nós vamos para outros textos bíblicos outras histórias na Bíblia de mulheres que também eram estéreo e que fez uma oração e que Deus respondeu sem ela precisar fazer um voto quando nós vamos lá para o livro de Gênesis no capítulo 25 versículo de número 20 e 21 veja bem o que está escrito e era Isaac da idade de 40 anos quando tomou por mulher a Rebeca filha de Betuel Arameu de Padam, Aram irmã de Labão, Arameu Isaac orou insistentemente ao Senhor olha só Isaac orou insistentemente ao Senhor ou seja, ele orou sem cessar por sua mulher porquanto era estéreo e o Senhor ouviu as suas orações e Rebeca, sua mulher, concebeu nesse texto nós não estamos vendo Isaac fazer nenhum voto nesse texto nós não estamos vendo Rebeca fazer nenhum voto a Deus o que nós vemos nesse texto é um homem comprando a briga da sua esposa a sua esposa era estéreo não podia dar luz a um filho e ele resolve comprar a briga da sua esposa e agora ele decide ir à presença do Senhor e pagar o preço por ela em oração a Bíblia diz que ele orou insistentemente ao Senhor e o Senhor ouviu a sua oração e concebeu o desejo do coração tanto de Isaac quanto de Rebeca e ela concebeu e deu a luz a um filho a dois filhos no caso então observe que a oração que toca o céu a oração que toca o coração de Deus é uma oração que é feita com sinceridade é uma oração que é feita com propósito é uma oração que é feita insistentemente você tem convicção do que você quer e você tem convicção de que Deus pode te dar Deus pode realizar então quando você faz uma oração com propósito com convicção sabendo que aquele a quem você está pedindo ele pode conceder o seu pedido é essa a oração que toca o céu é a oração que move a mão de Deus mas tem um detalhe não significa que a oração que toca o céu ela será atendida imediatamente Deus ouve e muitas vezes Deus até quer dar naquele exato momento lembra da oração de Daniel ele orou 21 dias e o que foi que Deus disse vamos para a Bíblia vamos meditar nas escrituras abra sua Bíblia no livro de Daniel vamos meditar nas escrituras e ver o que o que foi que o senhor falou Daniel capítulo 10 versículo 12 olha só então me disse não temas Daniel porque desde o primeiro dia em que aplicaste o teu coração a compreender e a humilhar perante o teu Deus olha só o segredo aqui é uma oração onde você se humilha é uma oração onde você reconhece que você não é que você não pode e que você não faz mas que você está pedindo a um Deus que é que pode e que faz esse é o maior segredo é a oração com propósito com convicção com humilhação com quebrantamento e essa oração muitas vezes você nem precisa pronunciar palavras porque Ana ela não abria sua boca para pronunciar a palavra ela orava no seu coração mas o Deus que esquadrilha o coração estava entendendo o que Ana estava pedindo mesmo no íntimo do seu coração então diz assim desde o primeiro dia em que aplicaste o teu coração a compreender e a humilhar perante o teu Deus são ouvidas as tuas palavras e eu vim por causa das tuas palavras ou seja eu vim por causa das tuas orações mas olha só muitas vezes tem empecilhos muitas vezes o nosso adversário se levanta para tentar atrapalhar será que é possível? é possível nós estamos aqui guerreando nós estamos em batalha constante é uma guerra espiritual que muitas vezes com seus olhos carnais físicos você não está contemplando você não está enxergando e aí você não entende porque tudo isso está acontecendo na sua vida porque as provações têm se levantado o vento tem soprado o mar está agitado você pensando em desistir pensando que Deus não te ouviu pensando que Deus não vai te responder e muitas vezes Deus já te respondeu muitas vezes Deus já mandou a sua vitória mas o nosso adversário se levanta para tentar atrapalhar e aí muitas vezes você não tem paciência e você acaba estragando tudo olha só versículo 13 de Daniel 10 mas o príncipe do reino da pérsia se pôs de fronte de mim 21 dias e eis que Miguel um dos primeiros príncipes veio para ajudar-me e eu fiquei com os reis da pérsia agora vim para fazer te entender o que há de acontecer ao teu povo nos derradeiros dias porque a visão é ainda para muitos dias então perceba que desde o primeiro dia que ele dobrou seus joelhos e começou a se humilhar diante de Deus a oração foi ouvida e Deus enviou o anjo para dar a resposta mas o príncipe da pérsia se opôs e aí como o anjo que Deus envia Gabriel ele é um anjo mensageiro ele não é um anjo de guerra então ele não tinha como lutar contra o príncipe da pérsia que representava satanás com o seu exército de demônios e o que é que acontece Deus vai e manda Miguel vai lá Miguel Miguel que é um anjo guerreiro é um é um arcanjo um anjo de batalha e ele vai lá e resolve o problema e Gabriel vai lá entregar a mensagem para Daniel então a oração que toca o coração de Deus é uma oração que você faz com sinceridade mesmo que seja somente derramando lágrimas mesmo que seja sem pronunciar uma palavra sequer porque muitas vezes estamos passando por tantos momentos difíceis que nem sequer conseguimos abrir a boca só conseguimos chorar diante de Deus mas mesmo quando você chora Deus ele sabe o significado de cada lágrima que você derrama ele sabe interpretar essas lágrimas e ele certamente já te respondeu certamente ele já enviou a tua resposta então calma sossega continua fazendo a obra continua fazendo a obra mas tenha calma não desista porque Deus já ouviu as tuas orações e já enviou a resposta é só uma questão de tempo então continua chorando continua gemendo continua dando glória continua adorando porque na hora certa você vai tomar posse daquilo que você está pedindo a Deus então essa é a oração que toca ao céu que Deus em Cristo continue abençoando a sua vida o seu ministério toda a tua casa e se você gostou dessa palavra se é novo aqui no canal se inscreve aqui no canal ativa o sininho para receber todas as notificações sempre que eu postar um novo vídeo aqui no canal deixa um comentário por baixo desse vídeo dizendo de onde você está nos assistindo qual é a cidade qual é o estado que você está nos assistindo e também deixa o seu joinha neste vídeo compartilha nas suas redes sociais eu tenho certeza que Deus vai abençoar muitas vidas através desta palavra um forte abraço um beijo no coração e até o próximo vídeo em nome de Jesus Cristo tchau tchau tchau